Vou falar em quem que eu me inspirei pra compor a Fênix. Inspirei em Dragon Ball, mano. Você acredita? Inspirei em Dragon Ball. Me inspirei, claro, nas coisas que o Rosa já fazia com o Guilherme, porque a gente precisava fazer uma música de transição que captasse a essência antiga do Rosa e trouxesse novidades. Então, foi muito engraçado. Mas eu me inspirei em Dragon Ball e música de anime, justamente pra ter uma parte em inglês. E é interessante, né, cara? Muito interessante como as coisas funcionam. Se você assistir anime, você vê que as músicas de abertura de anime, elas têm sempre uma parte em inglês. Meu irmão me contava que ele via Tsubasa, aí do nada tava ouvindo a música, tudo em japonês do nada falava Control! Power! E era interessante, cara. Porque é um exercício estranho, né? Você fazer um negócio de botar uma parte em outra língua. Mas se você parar pra pensar, o Rosa já fez isso em um sol da meia-noite, né? Que fala amanhã em vários idiomas. Então, também é uma forma de retroalimentar o que o Rosa sempre fez. É legal, bacana.